E olha só que boa notícia, a frequência escolar de crianças e adolescentes que fazem parte do programa Bolsa Família atingiu em 2019 índice recorde para o primeiro bimestre letivo. Vamos então ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Marcelo Castilho. Bom dia Marcelo, bom, para ganhar o Bolsa Família, para ter direito ao Bolsa Família é preciso frequentar as aulas, é isso? É isso sim, Mara, bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem. A frequência escolar mensal é um compromisso assumido pelas famílias ao ingressarem no programa do governo federal. O mínimo é de 85% para crianças e jovens de 6 a 15 anos e de 75% para os beneficiários de 16 e de 17 anos. Mas de acordo com o Ministério da Cidadania, o programa Bolsa Família atingiu em 2019 90% do total de favorecidos, o que é um índice recorde de presença para um primeiro bimestre de um ano letivo. No total foram registradas as presenças de 12 milhões e 400 mil alunos. Cabe às redes municipais e estaduais de educação coordenadas pelos Ministérios da Educação e da Cidadania fiscalizar a assiduidade dos beneficiários em idade escolar. Dos mais de 12 milhões de alunos acompanhados, 95% cumpriram as condições estabelecidas pelo governo federal para a educação. Com isso, foram observados, segundo o Ministério, diminuição do abandono escolar e a melhoria da performance dos alunos nas provas. Lembrando que o Bolsa Família é voltado a famílias extremamente pobres, com renda per capita mensal de até R$ 85,00, além das famílias pobres, que contam com renda per capita mensal entre R$ 85,00 e R$ 107,00. O dinheiro é pago mensalmente aos beneficiários e, em contrapartida, eles têm que cumprir metas nas áreas de educação e saúde. Mara, é com você. Obrigada, Marcelo. Bom dia para você.